Olá meus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez é com o terceiro deck, como eu prometi a vocês dos irmãos Paradox Esse aqui é um dos mais burgueres de todos Tem 9 ultra rara e 8 super rara A gente botou 3 monstrinhos normais ali Mas é meio comédia isso aí, cara É 9 ultra rara É muita coisa E o lado bom é dessas ultra rara Que uma grande parte dela vocês conseguem pegar Seja farmando jogadores ou seja no mercado Mas tem 3 delas que realmente você tem que comprar com gemas Então isso aí dificulta algumas pessoas Mas não é por conta disso aí que vocês não vão poder fazer nesse deck, beleza? Vocês podem adaptar aí da sua maneira Esse deck ele ficou bem forte aí A gente tá utilizando aí como sempre as habilidades dos irmãos Paradox Vou tá deixando o nome das cartas na descrição do vídeo Conto com o like de você pra gente continuar aí pra bater nossa meta Chegar num Cadillac aí é muito importante chegar nos mil likes Se você também ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho aí e se inscreve pra gente bater nossa meta aqui de inscrito E fazer o sorteio aqui do Gift Card aqui, valeu? Vamos pra cima dele, pegamos aqui o Joy E aí, o que é que vocês acham aí desse deck? Funciona? Qual é que vocês preferem? Olha, a gente já pegou aqui, véi 4 monstros Já pegou 4 monstros Isso aqui não é legal Não é legal isso acontecer, por quê? Porque se a gente botar um monstro aqui e ele tiver o controle A gente já tomou uma surra de piroca, véi Então, vocês aí vão ter que prestar atenção e ver o que vocês realmente querem fazer Eu vou me arriscar, beleza? Eu vou me arriscar Eu vou colocar um monstro A gente tem esse monstro aqui, o Ogro Que você bate e você invoca um card normal Você compra um card Esse monstro aqui, o Dragão Revolver Que a gente destrói um card lá no campo E nossa, a Joan aqui Que a gente recupera a vida Eu vou botar a Joan Beleza? Eu vou colocar nisso aí a Joan Além de ela ter um ataque maior aí Um ataque 2800 Ela, quando ela bate aí A gente vai recuperar um pouco de vida aí, véi Então, vamos ver aí Ele já começou botando a máscara na Joan Então, ele já mostrou aí pra que veio aí A gente já sentou na biriba aí Já deu ruim aí Agora a gente precisa pegar a baga aí Pra que a gente possa colocar outro deck Nossa, mas o cara tá com deck feio também, né? O cara aparentemente tá com deck aí Acredito eu, de queimadura Isso aí não é uma coisa legal Isso aí não foi uma coisa legal A gente não tem o que fazer aqui Não podemos atacar A gente tá com a máscara aí Então, só senta e chora Ó, o triste agora É que o cara tá com deck queimadura Aqui no reino dos jogos, véi Isso aí É meio ridículo, né? Ah, Fábio Você tá chorando porque vai perder, cara? Deixa disso Não, cara É porque realmente é É chato Mas vamos lá Não vou perder não Vou tentar dar uma surra de tamanco nele Pra ele deixar de ser gaiato Vamos ativar aqui nossa habilidade Beleza? Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui nosso dragão revolver Primeiro Vamos lá Vamos ativar o efeito Nosso dragão revolver Vamos ver se a gente acerta lá primeiro Vamos ver Acerta, danado Ah, vamos ver se a gente acerta Acertou Pronto Deu luxo E agora a gente vai botar o ogro A gente já tem um dragão revolver no campo Lá, 2600 Ah, ó Desculpa Tem que botar invocação dupla Tá aí eu tentando botar o... Fiquei já assustado Vamos botar aqui nosso ogro Se ele não tiver um curiba agora na mão Ele tá... Ele tá mal das pernas Viu? Ele tá mal das pernas Pegamos aqui um controlezinho Veveta Vamos lá Vamos tentar sentar-lhe o dedo nele Vamos ver É Deu pra sentar E ele quitou Ele quitou Com o deck aí Meio que queimadura aí No jogo aí Aqui no rei dos jogos Levou uma surra de tamanco aí E vai sair da partida Com a surra de tamanco Bem feito Joey A gente ainda não pegou Perdeu nenhuma partida Com esse deck aí Galerinha Então vamos pra cima dele E vamos pra segunda partida Tamo junto Vamos lá galera Vamos pra nossa segunda partida Que a gente pegou A Mai Valentine aí Vamos pra cima dela Com tudo E vamos ver aí Se a gente dá uma surra De pinguello mole aí A surra de tamanco Vamos ver qual é a surra Ela vai levantar aí O agente também vai tomar Nunca se sabe aí De vez em quando A coisa vira aí Ela tá com terreno De caça zarpia Vamos que vamos É a nossa vez De comprar aqui Como eu falei a vocês Eu não vou brincar muito Eu vou ativar aqui A habilidade Eu posso botar esse aqui E já comprar um card aqui Beleza Pode ser interessante Ou colocar aqui Nossa joan aí Pra gente poder bater nele lá Beleza Eu acho que eu vou colocar Nossa joan aqui Cara Eu acho que eu vou colocar ela aí Eu acho que ela vai nos proteger mais Vou deixar nosso controle Aqui pra baixo também Porque eu já deixei O controle pra baixo Tudo bem Que ele pode botar lá Um arpia E já destruir nosso controle Paciência Se ele não tiver um arpia E aí Então vamos lá Tem fusão Olha aí o deck do cara lá Com fusão lá E dragão meteoro Lá pra cima da gente Virgem manhinha Dragão meteoro Na cabeça Rapaz O cara não tá pra brinquedo não O cara não tá pra brinquedo não A gente dá bem Que tá aqui Com o controlezinho Maravilhoso aí Porque o homem Veio Que veio Rapaz Vamos pra cima dele Estamos juntos E misturados Vamos lá O telefone tocando aqui E eu não vou atender não Porque a gente tá gravando aqui É mais importante O cara entregou Ele entregou Mais uma partida aí Mas beleza Vamos lá Vamos pra nossa terceira partida É surra de tamanho Vamos lá galera Vamos pra nossa próxima partida A gente pegou a Maia aqui de novo Eu espero que não seja a mesma Rapaz Porque pegando a mesma aí Quitando aí Antes de acabar a partida Não é legal aí Ela tá no rei dos jogos aqui também Terreno de caça Zarpia Tamo junto Vamos pra cima dela Ó A gente tá com a mão aqui Relativamente boa A mão aqui não tá ruim Vamos ativar aqui A habilidade de novo Vamos colocar aqui Nossa Joã Isso papai Vamos colocar aqui Nossa Baga da supremacia Eu poderia usar primeiro Nossa de rampa Usar baga Mas teoricamente Dá no mesmo Então as ordens dos fatores Não alteram o produto Vamos pra cima dela Vamos lá Mesma jogada aí Controle de novo Cara Parece um replay Parece um replay Volta a vir lá Confusão lá Pra eu dizer que é um replay Ela não vem com fusão Vem com pato sônico Será se ela vai atacar lá Tem um controle pra trocar Não sei Ela vem meio que falando Olha Eu tenho uma parede de espelho Se você vier Você morre Tá ligado Ela vem nessa aí Irmão Ela vem nessa aí Mas Pegamos aqui O dragão revólver Então vamos ativar Aqui nossa habilidade De novo Chumbo grosso Nela Vamos botar aqui Ele E vamos ativar Aqui A habilidade Do nosso dragão revólver Ela também Possa ter lá Uma ordem de carga É muito mais provável Ela ter uma ordem de carga Então vamos ver O que ela vai fazer Uma ordem de carga Foi muito mais provável Né Fabio Negócio de parede 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 Né Jamanta Né Jamantinha Vamos lá Quem é que ela vai destruir Nossa Joan Ou o dragão revólver Eu aposto na Joan Não Foi o dragão revólver Cara Nossa Beleza Vamos botar aqui você Se curar aqui Em cima dela E vamos atacar lá Com nossa Joan É claro A gente conseguir Se a gente conseguir Se ela não tiver um controle É um curiba E não deixa Não a gente conseguiu Beleza Surra de tamanco nela Vamos pra cima Tá bom É tem até a ver aí Ela botar É Deixar a Joan Destruir o dragão revólver Porque ele destrói todo mundo Né Então Até que tem a ver Né Vamos lá Ó Novamente lá Tá deixando lá Virado Pra informar novamente Se você vir aí Eu vou sentar o dedo em você Não Não tem problema A gente não liga pra isso Você pode sentar Seu dedo Que a gente vai continuar Te atacando Meu filho Vamos lá Vamos cavar aqui Cara Esse deck tá muito monstro Esse aqui De longe aí Nossa gente Tá muito Muito monstro Olha isso Tá muito monstro Eu vou fazer o seguinte Eu não sei se ele tem lá Uma parede de espelho Eu não quero perder Nossa carinha aqui Eu não sei se eu troco ele Não Eu não vou trocar não Eu vou simplesmente Só virar ela Beleza Eu só vou virar ela Só vou virar ela E vou tentar aí Destruir ela aqui Com o nosso João Né Vamos ver Se tiver uma parede aí Beleza A gente não vai sofrer tanto Assim Uma parede aí Também a gente não vai morrer Né Então vamos lá Pra cima dele Foi o que eu previ aí Que ele podia ter uma parede Né Foi tudo que ele desenhou Aí pra gente Tem agora 600 Realmente Se a gente Se ele tiver agora Um controle aí A gente tá frito A gente tá frito Mas a gente precisava Ter feito isso Né Tinha que ter feito isso Ele não tem o controle Tem outra jogada aqui Mas a gente não consegue Colocar ela ainda Mas próximo turno A gente já vai conseguir Colocar ela aí Vai recuperar Em 1800 pau Falar que lindo 1800 pau Que negócio estranho Que conversa feia Que conversa feia Que conversa feia 1600 1600 Porque os 200 ali Do Paragolé ali Rapaz Que conversa estranha Recuperar 1800 pau Todo seu rapaz Ai Deus Que material é essa Viu rapaz Durma com um bagulho Desse aí Acorde penha Vamos pra cima dela É Não fez nada aí Não atacou Então é Surra de tamanco Nela Ativar aqui A habilidade Mais uma vez aí Ativar a habilidade Colocar outra joan Esse deck Tá muito monstro Rapaz Outra bagazinha Aqui Tchuchu Beleza E agora É surra de tamanco Nele Surra de tamanco Nela É isso aí galera Esse aí De longe Tá um deck Muito forte Tá muito forte Muito forte mesmo Vê aí Quem consegue chegar No rei dos jogos Com a nova habilidade Dos irmãos paradox É o novo meta Do jogo Com certeza Conto com o like De vocês aí Se vocês ainda Estão pensando Em se inscrever No canal Se inscreve aí Não pensa duas vezes Espero o próximo vídeo Tamo junto Valeu E fui